Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de química. Meu nome é professora Carla e hoje a gente vai ter uma das aulas que eu mais gosto, que são as aulas de reações inorgânicas. Então aqui ó, a gente já começa com um gif de uma reação muito legal, essa reação ela se chama pasta de dente de elefante. Imaginam um elefante escovendo os dentes, gente. Então essa aí é a pasta que ele utilizaria. Então nessa aula a gente vai ver várias reações e vamos entender ali como que funciona nessa parte das reações inorgânicas. Então a gente tem a reação ali de síntese, as reações de decomposição, as reações de simples troca e a reação de dupla troca. Então vamos começar ali com as reações químicas de síntese ou adição. Então nessas reações de síntese ou adição, elas são aquelas nas quais o que? Dois ou mais reagentes vão resultar em um único produto. Então a gente tem aqui o reagente A, que vai reagir com o B, a substância B, e as duas vão formar o que? Uma única substância. Então a gente tem aqui o carbono, que vai reagir com esses dois átomos aqui de oxigênio, formando a molécula de CO2. A molécula de CO2 é o dióxido de carbono. Então o dióxido de carbono é a fumaça que é produzida ali pelos compostos orgânicos. Então aqui esse GIF ele está mostrando, né, caso ele tivesse uma coloração, como que ia estar ali o nível de poluição, se fosse visível. Então isso daí é assim, essa é a síntese de adição. Vamos aqui para um exemplo de uma reação de síntese de adição. Então a gente vai ter um magnésio reagindo com o oxigênio ali do ar. Então a gente vai ter dois magnésios reagindo com um O2, né, produzindo ali dois MgO. Então essa reação é utilizada ali nos flashes fotográficos e também ali nos foguetes sinalizadores. Eu acho que esse tipo de câmera aí não é da época de vocês, né, a gente utiliza lá os nossos celulares para tirar foto, mas antigamente a gente tinha esses flashes, né, que eram utilizados ali, que eram utilizados ali o magnésio. Mesma coisa ali quando um avião, um avião, ou então um navio ali, o Titanic, né, ele está afundando, eles lançam esses foguetes sinalizadores, né, e neles vai ter o quê? A gente vai ter um magnésio, né, para realizar essa sinalização ali, esse flash. Então aqui, ó, a gente vai ter uma reação do magnésio, então a gente tem uma tira de magnésio e olha que linda essa reação, gente, ele vai dar um flash, né, eu já realizei essa experiência em sala de aula e ela é muito legal, né, ela parece ali a varinha do Harry Potter, né, ele dá esse flash assim e aí a gente consegue ver o magnésio, né, fazendo esse brilho. Então essa é uma reação de adição. A próxima, o próximo tipo de reação química é a reação de análise ou decomposição, né, então nesse tipo de reação a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma única substância que vai estar o quê? Liberando várias substâncias. Então ela é o oposto ali da reação de adição. Então a gente tem uma única substância, a gente tem ali o A e o B que vai decompor em várias substâncias. Vamos ver aqui um exemplo. Então um exemplo desse tipo de reação, né, de decomposição e análise é aquele que ocorre ali na liberação dos dispositivos de airbag ali no carro, né, quando ocorre algum tipo de acidente. Então a gente vai ter ali 2 NaN3, né, que quando vai ter ali a questão da colisão ali de um acidente, vai liberar quem? A gente vai liberar o gás nitrogênio, né, então esse gás nitrogênio vai ocorrer essa reação, né, ali em frações de segundo, fazendo com que o airbag, ele o quê? Ele infle e vai liberar mais 2 Na. Vamos ver aqui. Quem nunca teve essa oportunidade de ver um airbag inflando, ó, olha que legal. Então, caso você não soubesse, agora você está sabendo, né, essa reação ali do airbag é uma reação química. Bora lá para a próxima, para o nosso próximo exemplo. Ainda dentro dessa parte das reações de decomposição ou análise, a gente tem a fotólise, né, a fotólise é a decomposição pela luz. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do H2O2, que é a água oxigenada, né, e aí ela vai sofrer essa reação de decomposição ali pela luz, produzindo H2O e oxigênio, gás oxigênio. Para quem não sabe, acho que não é da época de vocês também, a gente utilizava a água oxigenada ali, quando a gente tinha algum tipo de machucado, um ferimento ali. Então a gente colocava a água oxigenada e aí essa água oxigenada ia fazer essa reação, liberando o gás oxigênio. E esse gás oxigênio, ele é o quê? Ele destruir todas as bactérias anaeróbicas, né, fazendo ali com que houvesse a asepsia desse ferimento. Aqui, ó, vou colocar para vocês uma reação, né, do peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada com o sangue, né, diferente ali da imagem que a gente viu anteriormente, né, essa água oxigenada é uma água oxigenada extremamente concentrada. Então a água oxigenada que a gente tem lá na farmácia, ela é de 10 volumes. Essa aí, né, dessa reação é uma água oxigenada de concentração de 100 volumes. Então a gente coloca ali uma gotinha de sangue e aí o quê? Ela vai fazer essa produção gigantesca de espuma ali, de liberação de oxigênio. Então essa daí é uma reação de decomposição do H2O2. Vamos aqui para o próximo exemplo. Então a gente vai ter também uma reação de decomposição através da eletrólise. Então a eletrólise é a decomposição pela eletricidade. Então a gente vai ter ali a água, o H2O2, e ele vai fazer o quê? Esse processo de decomposição de H2, formando ali também mais meio O2. Aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem essa experiência da eletrólise da água. Então aqui a gente vai ter um... A gente vai ter aqui o positivo, né, onde as moléculas de oxigênio vão se ligar, já que ele é negativo. E aqui a gente vai ter um negativo, onde o hidrogênio, que é positivo, vai se ligar. Então esse processo de eletrólise é quando a gente pega ali a molécula da água e separa o hidrogênio do oxigênio. Então essa daí é a eletrólise. A nossa próxima reação de decomposição é através da pirólise. Então a pirólise vai ser a decomposição pelo calor, que é representada aqui pelo delta. Então a gente tem aqui, né, o exemplo, a gente vai ter o cobre mais o NO3, que vai formar um sólido azul. Ele vai passar ali por um processo ali de calor, de pirólise, e vai formar o óxido de cobre mais o NO2 e o O2. Então vamos ver aqui essa reação. Então primeiro ele vai formar um sólido preto, depois um gás vermelho e por último ali um gás incolor. Olha aqui essa reação. Então aqui a liberação desse gás vermelho, que lindo! Agora que a gente terminou ali as reações de análise e decomposição, vamos falar um pouco sobre as reações de simples troca ou deslocamento. Então nesse tipo de reação a gente vai ter o quê? A gente vai ter duas substâncias simples que vão reagir com uma substância composta. sendo que a substância simples vai o quê? Ele vai deslocar um dos elementos da substância composta e vai tomar ali o seu lugar. Então a gente tem ali a substância simples A, que vai reagir com essa substância composta, X e Y. Então nesse tipo de reação o A, ele vai o quê? Ele vai deslocar. Então ele vai tirar o Y ali da reação, vai ficar no lugar dele e vai deixar o X sozinho. Então aqui ó, no nosso exemplo a gente tem o Zinco, que vai reagir ali com esses dois átomos de cloro e um átomo de cobre. Então o Zinco ele vai fazer o quê? Ele vai tomar o lugar ali do cobre. Então ele fica ali no lugar do cobre, né, formando essa molécula e o cobre fica ali sozinho. Então isso daí é uma reação de simples troca ou deslocamento. Vamos ver aqui numa reação como que isso acontece. Então a gente tem aqui o cobre e o nitrato de prata, né, que é o AgNO3. Então o cobre ele vai tomar o lugar de quem? Ele vai tomar o lugar da prata, do Ag. Então ele remove o, a prata, né, o Ag e se liga no NO3. Então aqui a gente vai ter a formação do nitrato de cobre e a prata vai ficar aqui sozinha. Então nesse tipo de reação, uma substância simples, ele vai reagir com uma composta, deslocando a substância composta para uma outra simples. Agora aqui o nosso exemplo, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai mergulhar um prego de ferro numa solução de sulfato de cobre, né, e depois a gente vai retirar o prego e a gente vai ver que ele tá o quê? Que ele vai tá avermelhado, né? Então vocês já devem aí lembrar desse tipo de reação aí na casa de vocês ou então ali no portão da casa de vocês, que é aquela reação de o quê? De enferrujamento, né, de óxido redução. Então aqui, ó, a gente tem a, a gente tem aqui o ferro, né, o ferro ali do prego. Vai reagir com, né, o sulfato de cobre, que é esse líquido azul e ele vai formar o quê? Ele vai, o ferro, ele vai o quê? Ele vai deslocar o cobre e vai ligar ali no sulfato, né? E esse cobre, que foi o quê? Que foi removido, ele vai se ligar ali ao prego, fazendo com que haja o quê? O enferrujamento ali do prego. Então ele remove, né, o ferro e liga o cobre. Então vamos ver como que funciona essa reação aqui. Então olha que legal. Lógico que essa reação, ela foi acelerada ali, né, mas aqui a gente vai ter dois pregos, né, o ferro ali do prego vai o quê? Vai se ligar a essa, ao sulfato aqui da, da, dessa, dessa mistura e o cobre, ele vai se ligar ali ao ferro, né, formando aqui a ferrugem. Então essa daqui é uma reação de simples troca ou deslocamento. Então pra ver se essa reação vai ocorrer ou não, né, a gente precisa o quê? Ver ali se o elemento livre, né, que é a substância simples, que vai reagir ali com a substância composta, se ela vai ser o quê? Mais reativa. Então ela vai conseguir o quê? Deslocar ou substituir o outro elemento. Então pra que a gente entenda, pra gente ver se essa reação ocorre ou não, a gente tem o quê? A gente tem essa fila aqui de reatividade, né, então a gente tem aqui a reatividade crescente, né, ou então a eletropositividade. Então a gente vai ter aqui os metais alcalinos e alcalinos terrosos, né, que vão ser os mais reativos. A gente tem aqui os metais comuns e os metais nobres. Então aqui nessa nossa reação a gente vai ter o quê? O zinco vai reagir com o sulfato de cobre. Então vamos ver aqui, ó, o zinco ele vai querer o quê? Ele vai querer deslocar, né, vai querer tomar o lugar aqui do cobre. Então pra gente ver se essa reação ela vai ocorrer ou não, a gente precisa ver aqui, ó, nessa fila de reatividade se o zinco ele é mais reativo, se ele vai ter força suficiente pra deslocar o cobre. Então aqui a gente tem o zinco, ó, então ele tá bem aqui e ele tá na frente do cobre. Então, né, através aqui dessa fila de reatividade a gente entende, a gente encontra aqui que o zinco ele é mais reativo que o cobre. Então por conta disso ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir remover, ele vai conseguir deslocar o cobre. Então aqui a gente vai ter a formação do sulfato de zinco e a liberação do cobre. Então essa reação ela vai ocorrer, tá gente? Só que o oposto não ocorre, né, então se a gente tiver aqui o cobre querendo deslocar o zinco, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele é menos reativo, né, o cobre ele é menos reativo que o zinco. Então essa reação ela não ocorre por conta da reatividade do cobre, que é menor que a reatividade do zinco. Então isso daqui são para os elementos, para os elementos metálicos daqui, essa fila de reatividade são para os metais. Vamos ver como isso acontece lá nos ametais. Então para os ametais, essa daqui vai ser a fila de reatividade, né, ou eletronegatividade. Sendo o flúor mais eletronegativo e o hidrogênio o menos eletronegativo. Então aqui a gente tem uma reação, né, do cloro que vai reagir com o NaBr formando o NaCl mais o Br. Então vamos ver se o cloro vai conseguir o quê? Se ele vai conseguir deslocar o bromo. Então para a gente ver se essa reação vai ocorrer, a gente precisa o quê? Ver aqui a nossa fila de reatividade. Então aqui a gente tem o cloro e aqui a gente consegue ver que ele é mais reativo que o bromo. Então a reação ocorre porque o cloro é mais reativo que o bromo. Já nessa reação aqui de baixo, né, o bromo vai o quê? Vai tentar deslocar o cloro. Porém ele não vai conseguir por quê? Porque ele é menos reativo que o cloro. Então essa reação, ela não ocorre, tá? Então a reação não ocorre porque o bromo é menos reativo que o cloro. Então essa daí são as formas que a gente sabe se vai ocorrer ou não a simples troca ou deslocamento. A nossa próxima reação química é a reação de dupla troca. Como que funciona essa reação de dupla troca? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter ambos reagentes que são substâncias compostas que vai o quê? Que vai trocar de posição entre si, resultando na formação dos produtos. Então aqui na reação de dupla troca a gente vai ter o quê? Substâncias compostas. A gente vai ter o A e o B que vai reagir com X e o Y. Então o A vai se ligar ao Y e o X vai se ligar ao D. Então a gente vai ter aqui a troca dos elementos. Então aqui no nosso exemplo a gente tem o magnésio ligado ao oxigênio e o cálcio ligado ao enxofre. Então o magnésio vai se ligar ao enxofre. Aqui magnésio e enxofre. E o cálcio vai se ligar ao oxigênio. Então esse tipo de reação a gente chama de reação de dupla troca. Vamos ver aqui um exemplo desse tipo de reação. Então a gente tem aqui o cloreto de sódio, NaCl, que vai reagir ali com o nitrato de prata, AgNO3. Então o Na vai se ligar ao NO3, formando ali o nitrato de prata, NaNO3. E a prata, o Ag, ele vai se ligar ao cloro, formando o cloreto de prata. Então em uma reação de dupla troca, as duas substâncias compostas vão dar origem a outras duas substâncias compostas. Através da troca dos cátions e dos ânions existentes. Então vai ser uma reação entre duas substâncias compostas. Então aqui, vamos ver um exemplo desse tipo de reação. Então a gente vai misturar ali uma mistura de nitrato de prata, mais uma mistura de cloreto de potássio. Formando ali o cloreto de prata e o nitrato de potássio. Gente, essa daqui é uma das reações mais lindas da química, na minha opinião. Então quando eu era adolescente, eu ganhei um kit de química. Então desde novinha, eu já apresentava esse desejo ali de trabalhar com essa questão dos experimentos, da química experimental. E eu recebi, eu ganhei um kit de química, um pequeno cientista. E nesse kit vinha os reagentes e eu fiz, eu lembro que eu fiz essa reação e eu fiquei encantada quando eu realizei ela. Vamos ver como ela ocorre. Então aqui, ó, a gente vai adicionar, né, a prata, ela é insolúvel. E aí depois de um tempo, gente, olha que coisa mais linda. Ela vai produzir ali como se fosse uma chuva de ouro. Nessa experiência, ela chama chuva de ouro exatamente por conta disso. Parece que é um glitter dourado que ela forma, né. Então antigamente falavam muito assim das alquimistas que buscavam ali produzir o ouro. O ouro real, né, ele vai ser só a coloração, mas é uma reação muito bonita. Então vamos aqui, né, entender como que funciona essa questão da reação de dupla troca. Então ela pode ocorrer entre dois sais, um sal em uma base, um sal em um ácido ou um ácido em uma base. Então a gente vai ter aqui um cátion e um ânion. Lembra, a gente já fez uma aula, né, explicando o que é o cátion. Então o cátion, ele vai o quê? Ele vai doar elétrons e o ânion, ele vai receber os elétrons. Então o cátion, ele sempre o quê? Ele sempre reage com o ânion. Então o A vai se ligar ao D e o C vai se ligar ao B, porque ele é um cátion, se liga ao ânion. E aí a gente tem o quê? A gente vai ter uns critérios para saber se esse tipo de reação, ele ocorre ou não. Então o primeiro critério vai ser o quê? Vai ser a formação de um precipitado. Lembra que a gente viu aquela reação? Ela formou um precipitado insolúvel. Então quando ocorre a formação desse precipitado insolúvel, né, essa reação ela vai ocorrer. Então precisa formar ali um precipitado, ou então ele tem que formar um eletrólito mais fraco, né, no caso um ácido ou uma base mais fraca. Então aqui nessa reação ele formou um ácido fraco, então essa reação ocorre. E o critério 3 é a formação de um composto volátil ou instável. Então aqui nessa reação a gente teve a formação do HCl que é extremamente volátil, né, então essa reação ela ocorreu. Vamos ver agora com detalhes cada uma dessas. Então aqui a gente vai ter o quê? A formação de precipitado, né, para que essa reação de dupla troca ela ocorra. Então o precipitado é o quê? É uma substância sólida insolúvel, né, que vai se formar ali na reação. Então a gente está vendo aqui esses exemplos. Então aqui, ó, o chumbo ele é insolúvel, aqui o magnésio é insolúvel, né, o cobre aqui é insolúvel. Então ele vai formar o quê? Esse, essa substância sólida que não vai se solubilizar aqui nesse solvente, tá? Então a gente tem vários exemplos ali de soluções insolúveis. Então a gente vai ter o quê? A tabela de solubilidade. Ela vai ser usada para verificar o quê? Se essa reação ela vai ocorrer ou não, a formação de um precipitado. Porque ela permite prever quais são os íons, né, que em solução aquosa vão se combinar para formar ali esse precipitado. Então vamos ver aqui essa tabelinha. Ah não, vamos primeiro ver aqui a reação. Então aqui a gente tem a formação de um precipitado. Olha que legal, gente. Então aqui a gente tem essa substância que coloca ali, né, nesse solvente e ela não se insolubiliza. Ela forma ali o quê? Um precipitado, né, uma substância insolúvel. Bora lá ver aqui essa tabela. Então a gente tem aqui essa tabela de solubilidade. Então aqui é para o site. Então todos os nitratos, cloratos e acetatos são solúveis. Os cloretos, brometos e iodetos também são solúveis, exceto, né, quando eles estão ligados à prata, o mercúrio e o chumbo. Então fiquem bem atentos, né, sempre quando tiver ali algum exercício, né, falando que teve uma reação entre, com chumbo, com a prata ou com mercúria. Que nesse caso, né, do sulfato, se ele tiver ligado ali com cálcio, com estroncio, com bário ou com chumbo, né, vai formar ali uma solução insolúvel, tá? Aí a gente tem os sulfetos, né, todos os sulfetos são insolúveis, exceto, né, sempre tem as exceções. Então se eles estiverem ligados aos metais alcalinos, né, ou então os metais alcalinos terrosos ou então a amônia. Então os sulfetos, né, eles são todos insolúveis, exceto quando eles estão ligados a esses compostos. Os carbonatos também são insolúveis, exceto também quando eles estão ligados ali os metais alcalinos. Então já sabe, viu, sulfeto, carbonato ou fosfato ligado a metal alcalino vai ser solúvel. Se for com qualquer outro elemento, ele vai ser insolúvel. Aí a gente também tem aqui os carbonatos, né, quando tá ligado com os metais alcalinos e a amônia, ele vai ser solúvel. Se não for com nenhum desses elementos, ele vai ser insolúvel. E os fosfatos, né, também quando estiver ligado ali aos alcalinos e a amônia. Então aqui, ó, é a solubilidade das bases. Então daqui são as bases que são solúveis, né, então são todas as bases dos metais alcalinos, mais a amônia. As bases parcialmente solúveis, né, são aquelas que estão ligadas aos metais alcalinos terrosos. E as demais bases vão ser todas insolúveis. Em relação aos ácidos, todos os ácidos são solúveis. Então vamos ver aqui essa reação. Então aqui a gente vai ter o AgNO3, que vai reagir lá com o NaCl, formando o quê? Um sal insolúvel, né, então cloreto de prata. Então essa reação vai ocorrer por quê? Porque a gente formou ali um precipitado insolúvel. Aqui a gente tem uma outra reação, de um sal solúvel, que reagiu com outro sal solúvel, formando outros dois tais solúveis. Então aqui não vai acontecer. Por quê? Porque não teve a formação de um precipitado, né, ele não teve a formação de um sal insolúvel. Então essa reação, ela não ocorre. Ela vai ocorrer somente se ela formar um sal insolúvel. Né, a próxima opção é em relação à força. Então a gente tem os hidrácidos, né, então os hidrácidos fortes é o HCl, o HBr e o HI. E todos os demais são fracos e os oxiácidos a gente vai achar ali a força em relação à subtração do Y pelo X, né. Então se der maior que 2, vai ser um ácido forte e se for menor que 2, vai ser um ácido fraco. Em relação às bases, a família 1A e a família 2A vai ser forte, exceto berílio e magnésio. E todas as demais bases são fracas. Em relação aos sais, né, todos aqueles que forem insolúveis vão ser fortes e todos aqueles que forem insolúveis vão ser fracos. Então aqui, ó, a gente tem essa reação, né, a gente tem aqui a formação do HCl, que é um ácido forte, né, ele vai reagir com o Na2S, formando o NaCl e o H2S. Então a gente sabe que o ácido sulfídrico, ele é um ácido fraco, então essa reação, ela vai ocorrer. Já essa daqui, né, a gente tem aqui um ácido forte, né, o H2SO4, vai ter essa reação e ele vai formar o quê? Um ácido moderado, né, um ácido mais fraco que o ácido de origem ali da reação. Então a reação ocorre. Então sempre quando a gente formar um ácido, né, formar um eletrólito mais fraco, a reação ocorre. E aqui a gente tem uma reação de bases, né, então a gente tem o NaOH e vai formar o hidróxido de cobre. O hidróxido de cobre, ele é mais fraco, ele é o eletrólito mais fraco que o hidróxido de sódio, que é da família 1A. Então essa reação, ela vai ocorrer. E a nossa última critério é em relação à volatilidade, né, se formar uma substância volátil, a reação ocorre. E quem são os nossos ácidos voláteis, né? Então os ácidos voláteis, eles o quê? Eles passam facilmente do estado líquido para o estado de vapor. Então a gente tem o HCl, o HCl, o HNO3, o HI, o HF e o ácido sulfídrico. Então daqui são os ácidos voláteis. Todos os demais são ácidos pixels, ou sejam não voláteis. Em relação à base, né, a gente tem o amônio NH4, que ele vai ser volátil, né, formando ali água e NH3. E os ácidos instáveis ou não, que também são voláteis, né, é o H2CO3, né, que vai formar H2O. E aqui o CO2, que é volátil, e o H2SO3, né, então a gente vai ter a formação da água mais o SO2. Em relação ao sal, todos os demais são fixos. Então se formou o quê? Uma formação ou uma substância mais volátil, a reação, ela vai ocorrer. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui a gente tem o NaCl, né, que vai reagir ali com o ácido sulfúrico, ele é um ácido fixo. Nessa reação a gente vai ter a produção do HCl, que é um ácido extremamente volátil, né, então essa reação, ela ocorre por conta da formação do HCl. Aqui a gente tem um ácido volátil, né, que é o HCl, que vai reagir aqui com sulfato de cálcio. E o quê? A gente vai ter a produção do ácido sulfúrico, que é um ácido fixo, né, ele não é volátil. Então essa reação, ela não ocorre. Então vamos agora para uma questão aqui do Enem, para ver se vocês entenderam, né, o nosso conteúdo de hoje. Então essa questão caiu lá em 2016 e ela fala, em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após ter ingerido uma suspensão de sulfato de bário, que é utilizado ali no contraste de exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes que ocorreram, porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado, então teve ali a contaminação do carbonato de bário, né, que ele é solúvel em meio ácido. Então um simples teste para verificar a existência de inúns bares solúveis poderia ter evitado essa tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com a solução aquosa de HCl e após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário. Então a gente vai adicionar a solução lá de H2SO4 sobre o filtrado e vai observar por 30 minutos. Então a gente vai ver o quê? Se a presença dos íons bários vai ser indicado pela, e aí a gente tem aí as opções. A, liberação de calor. B, alteração da cor para rosa. C, precipitação de um sólido branco. Letra D, formação de um gás hidrogênio. E, volatilização do gás cloro. Pensa aí um pouquinho, gente. Então aqui a gente tem a resolução. Bom, então depois que a gente fez ali a separação dos compostos insolúveis, né, através de filtração e foi adicionado o H2SO4, a gente teve essa reação. Então essa reação ela vai produzir o quê? O sulfato de bário. E o sulfato de bário, ele forma o quê, gente? Ele forma um precipitado branco. Então a resposta correta é precipitação de um sólido branco. Então nós estamos terminando aqui mais uma aula, aula de reações. Para mais aulas e mais informações, entre lá na plataforma Eduque. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço para todos vocês. E aí Obrigado.